Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, a mais um vídeo e hoje vamos falar um pouco mais sobre a Lua. Temos vários vídeos já, né, sobre a Lua aqui no canal, inclusive, logo menos aí, vou criar uma playlist só sobre ela, né, e também vários outros assuntos que nós abordamos aqui, né, sobre Terra Plana. Inclusive, já tem algumas playlists aí, depois dá uma olhadinha, né. Mas, antes de falar sobre a Lua, eu quero bater numa tecla novamente, né, e tem ligação com o assunto, que é Nikola Tesla, galera, né. Pra mim, foi o segundo homem mais inteligente que caminhou sobre a face da Terra, depois do Messias, obviamente, né. Então, hoje em dia, pra você ter uma ideia, né, nós usufruirmos, né, a gente usufrui aí de vários benefícios que é de responsabilidade dele, né. Podemos ter alimentos resfriados em casa, né, graças a ele, né, geladeira. Podemos estar aqui usando computador, graças a ele. Temos luz, né, graças aos inventos dele, né. Wi-Fi, foi ele que inventou também. Então, foi um cientista de verdade, né. E por que que não nos ensinaram sobre ele na escola? A gente tem que fazer essa pergunta. Por quê? Né, trouxe inúmeros benefícios, né. Foram nos ensinar sobre aquele cara de gambá, né, o Albert Einstein, que não trouxe benefício nenhum pra humanidade. Eu desafio qualquer clubista aí, globaloid, a colocar aqui nos comentários qual o benefício que Albert Einstein trouxe pra humanidade. Eu desafio aí, certo? Então, assim, tem uma frase muito famosa de Nikola Tesla, que ele falou assim, pra nós entendermos, né, esse lugar que a gente vive, né, o domo, o firmamento, né, esse nosso universo aqui, nós teríamos que compreender que tudo aqui é energia, frequência e vibração. Veja bem, ele falou que tudo aqui, galera, é energia, frequência e vibração. Mas, peraí, por que que o homem, né, o segundo homem mais inteligente que já existiu, não citou matéria aí nessa frase dele? A gente tem que pensar nisso um pouco. Ué, não citou matéria? Pois é, né. Então, a gente sabe que tudo aqui é energia, frequência e vibração. E daí vem a pergunta. Será realmente que a Lua é um corpo rochoso, galera? Será? Será que ela não é também assim como o Sol? Eu passei a acreditar, né, pesquisando, né, assistindo muitos vídeos aí, inclusive no canal Terraplana Reload, vídeos excelentes sobre o Sol holográfico. Será que a Lua também não é uma holografia eletromagnética? Né? Será? Porque, se tudo, tudo aqui é energia, frequência e vibração, obviamente a Lua não pode ser um corpo rochoso. Não é verdade, galera? Então, eu quero mostrar um vídeo muito curioso pra vocês e vou deixar aí pra vocês agora. Olá, gente, como estão? Estamos em 26 de maio de 2020. Me han mandado uma foto aqui, meu cunhado, que sacou o dia antes de ayer, não, o dia 24 de maio. Me la mandou ayer. Uma foto da Lua que ele sacou, bem? O curioso é que, se vemos... Bom, aqui não se pode apreciar a simples vista as estrelas, mas se fazemos zoom, já podemos ver, bem? Que aí era uma noite despejada. Estava estrelada. Bem, o que vamos fazer é aumentar só o brilho, assim, o programa mais fácil que temos. Aumentamos, e aí vão aparecer melhor as estrelas, bem? Aí se podem ver bem. Agora, o curioso é o seguinte, se nós fazemos zoom, 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 zoom adentro da luna, isto é adentro da luna. Que pasa que posso ver estrelas através da luna? Isto é... como o hack que mate ao heliocentrismo, por sempre. como parece que a luna é transparente também, e não o que nos dijeron, essa roca que nos orbita, essas mentiras de heliocentrismo, impressionante e sem palavras, que se veam estrelas através da luna. Não, 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 de não crer. Bom, ao que lhe interesse, me las pide, e las comparto, porque isto se tiene que saber, esta mentira, de heliocentrismo. Así que, saludos. Então, ali pelo jeito desse senhor falar, parece que ele está sendo honesto ali, na avaliação que ele fez do vídeo, para mim, não são pixels ali, para mim, sim, são estrelas que podem ser vistas atrás da lua, dependendo do momento, dependendo como está a atmosfera, muita umidade, baixa umidade, dependendo de como está a poluição luminosa, né? Então, assim, inclusive tem países que tem a estrela atrás da lua. Olha só, Argélia, Angola, aqui, ó, Paquistão, olha só isso, né? Então, é uma coisa muito importante a bandeira de um país, eles não iam colocar algo errado em uma bandeira, né, galera? Então, a gente tem que questionar, será que realmente nós conseguimos ver estrelas atrás da lua? Será que realmente a lua é um corpo rochoso? Né? Porque na teoria do globo, sabe como é que eles falam que foi criada a lua? Que há 4 bilhões de anos atrás, um meteoro se chocou com a terra e arrancou um pedação da terra. E hoje nós temos a lua, perfeitinha, né, redondinha, a gente não sabe se é esférica, né, estou dizendo redonda, a circunferência, né, o nosso trabalho aqui é pensar, é questionar, né, então tem países aí com a bandeira, inclusive, com uma estrela atrás da lua. Hum, interessante, hein, interessante, que nem diz o doutor Afonso, né, então a gente vai ficando por aqui, galera, muito obrigado aí, por estar com nós, por estar inscrito no nosso canal, a você que ainda não é inscrito, faça o convite aí, se inscreva, seja muito bem-vindo também, né, seja muito bem-vindo aí, a família Terra Plana Evidências, nós estamos aí, fazendo lives, praticamente todos os finais de semana, ou na sexta, ou no sábado, né, então é sempre, muito agradável, as nossas lives. Certo, pessoal, então, fiquem todos com Deus, estamos juntos, e até o próximo vídeo, valeu! E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal